Boa tarde para vocês todos. A gente está aqui com o nosso ministro de São Láquio do Suriname, que é ex-aluno do Instituto Tio Branco, fala português como se fosse brasileiro e já um bom amigo eu tive no Suriname ainda como secretário-geral no fim de 2010, 2009, 2009 e de lá para cá que está acompanhado de perto a nossa relação, está se intensificando, Suriname é um país que se aproxima do Brasil pela participação na UNASUR, sua participação no Tratado de Cooperação Amazônica, agora em breve vamos reunir novamente em Manaus, dia 24, na reunião da Organização Tratada de Cooperação Amazônica, mas também é uma ponta do Caribe, um país da Caricom, que como vocês sabem nós também estruturamos a nossa relação através de uma reunião de cúpula em 2009, Brasil Caricom, realizada aqui em Brasília no mês de abril, que estabeleceu a agenda de cooperação mais intensa com essa parte aqui do nosso universo latino-americano e Caribe, como nós estamos chamando. O potencial do Suriname é enorme, é um país com uma população relativamente pequena, território grande, grande riqueza mineral, ouro balsita, minério, petróleo e potencial agrícola também, hidrelétrico para energia, de modo que existem vários já canais de diálogo bilaterais para examinar de que forma nós podemos operar para o desenvolvimento sustentável, é uma grande consciência ambiental do Suriname. Este país vizinho é um país novo, de democracia, um país que procura também diversificar suas relações. Eu acho que o Brasil quer assumir plenamente esse papel de parceiro de água, um país vizinho, um país que vê com o crescimento de água as perspectivas de cooperação. E também temos agendas de inserção global, que são compatíveis, e em breve estaremos participando do Fórum América do Sul África, que deve ocorrer também no início de novembro. Enfim, uma ampla gama de assuntos que tratamos hoje como desculaque e também decidimos nos reunir mais frequentemente para acompanharmos de perto o encaminhamento de todas estas questões. Ministro. Não soube. Então, para alguma parte também, uma boa tarde e muito obrigado pela essa oportunidade e como um ministro acabou de mencionar, o Suriname também é um país sul-americano, tem uma história caribana, que somos um transparendo na sur, também cá e com, e dentro de nossa política de O Brasil é um papel muito importante, é tão conhecido e historicamente o Suriname tem uma ótima relação com o Brasil e estamos vendo de novo como podemos continuar nosso caminho para aproveitar as possibilidades de desenvolvimento econômico de ambos os países. E as perspectivas são positivas nas áreas que o senhor acabou de mencionar e eu espero que em breve o que possamos ter resultados concretos sobre essa relação entre o país com o resultado de pandemia. Ministro, eu queria só citar um pouco dos senhores de licença para apresentar como vai ser a prestação de assistência às famílias das 18 vítimas que foram identificadas por DNA no acidente da Air France. Ministro, nós estamos cooperando com a França desde o início dessa tragédia e temos contatos regulares, eu não tenho nenhum elemento técnico adicional neste momento para compartilhar com vocês, para tratar o assunto com a seriedade que eles usam. Vai ter alguma prestação de assistência para vindo do esporte, como eu acho, no Brasil? Está me examinando a situação. O relatório foi divulgado antes de ontem, apenas, estamos examinando. Estudando o texto, hoje deve haver um briefing em Viena por parte do Secretariado da Agência Internacional de Viena de Antônica e os membros da Junta de Governadores, de qual o Brasil faz parte, estarão presentes e poderão fazer perguntas, buscar esclarecimentos. E, na semana que vem, deve-se reunir a junta, se não me engano, na quinta e sexta, e aí manteremos consultas com os demais membros para examinar que tipo de encaminhamento se justifica e como se aborda essa questão. Desde logo, como vocês sabem, o Brasil, como cimentário, tratado de não proliferação, um país que assumiu uma liderança regional e mundial nos esforços pela não proliferação de armas de destruição em massa, pelo uso pacífico da energia nuclear, que está consagrado aqui na nossa Constituição, faz parte do nosso status de zona desnuclearizada latino-americana, com base no tratamento papeloso. Nós também, nas Nações Unidas, levamos adiante uma iniciativa que é de aproximar todas as zonas desnuclearizadas do mundo, são várias, tem na África, na Ásia, no Pacífico Sul, Antártida, obviamente. Temos também trabalhado pela construção de uma zona de paz e recuperação na Atlântica do Sul, é um projeto que a gente está querendo reativar, agora também com possível liderança do Uruguai. Uma distinção que envolve os países atlânticos da América do Sul, os países atlânticos da África, enfim. São todas demonstrações do nosso compromisso com o uso da energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos. Então, consideramos que a agência tem um papel importante a desempenhar na promoção desta agenda. O senhor tem uma ação militar em novas funções no Conselho de Segurança? Bom, medidas coercitivas precisam ser debatidas pelo Conselho de Segurança. Nós consideramos inconcebível a consideração desse tipo de iniciativa fora do mato da Carta das Nações Unidas. E é muito importante se ter em mente qual o objetivo desse tipo de ação. O objetivo que nós perseguimos é o de promover confiança, reduzir intenções, contribuir para que o encaminhamento de questões difíceis e complexas, como as alegadas utilização, a alegada utilização por programas voltados para a militarização da energia nuclear. Consideramos que o diálogo e a diplomacia é o melhor caminho para se construir confiança e se avançar nessa direção. Enquanto isso, como não há nenhuma proposta que tenha sido submetida ao Conselho de Segurança, eu acho que seria prematuro para me posicionar sobre uma hipótese. Ministro, sobre a agenda do TCA, que vai ser a semana, a outra semana, que continuou adiantar alguma coisa, que todos conversaram, que é possível criar essa opinião, alguma posição em comum, orientada por um plano? Sem dúvida, toda a agenda ambiental é importante, são também dos mega diversos, queremos também nos coordenar com o Rio+, 20, e reativar a cooperação entre países amazônicos, o Suriname, inclusive, é candidato a assumir a secretaria do tratado de cooperação amazônica, e nós vemos com muito bons olhos o interesse crescente do Suriname para essa agenda, esse ministro lá que quer comentar. Primeiro, a respeito da sua pergunta, sobre o seu pacto, o Suriname tem interesse na posição da secretaria de cooperação central, o Suriname é o primeiro país, do Amazônia, mas é o único país também que está descoberto, por um ano que eu fiz com o exército, o marco de troço, que é o Amazônia. Então, o grande interesse brasileiro, para ser presente no meio dessas organizações, o interesse para a procissão do secretário da União, é de muito interesse. E a respeito da sua comunidade de lutas, o Suriname também é membro das nossas unidas, a função sobre a organização da União também é um assunto que, porque se possui um pouco hoje, e a nossa apresentação sobre a interpretação sobre as possibilidades, e os instrumentos de estabelecimento, isso é importante, mas, a Suriname como parte do Caribe, que nos dá bem o costume que esses assuntos, que a gente conversa com os ministros de ações exteriores do Caribe, a semana que vem, vamos conversar sobre isso, com a posição que o Caribe vai tomar a respeito disso. O Suriname apoia o fluido brasileiro de ocupar um acento permanente no Conselho de Segurança? Claro, sem dúvida, já mostramos a nossa posição e a gente vai apoiar o Brasil. Queremos também mudar, então, a gente vai dar a opinião que a Nações Unidas e a Unidas precisam agora mudar, essa área do Conselho de Segurança. Desculpe, senhora Luiz, eu queria saber sua opinião sobre o pedido do governo brasileiro, de França, para que o Brasil e o Suriname aumentem sua cooperação na luta contra a busca do ouro ilegal da fronteira. Você, que opinião o tema a respeito? Bom, nós temos um grupo de trabalho sobre questões migratórias, e hoje conversamos sobre como também intensificar e aprofundar nossa cooperação nessa área, com um grupo grande de brasileiros do Estado, consulindo a Ruiénia, também na Ruiénia francesa, o governo brasileiro quer assumir pela medicina a responsabilidade em base desse fenômeno, para que essas populações contribuam dentro da legalidade, ao outro movimento econômico e social das países vizinhos, e não representem uma ameaça ao meio ambiente ou peso, ou seja, um fator de gerador de dificuldade e sim de progresso. É um pouco desse espírito que nós queremos trabalhar. Mas tem uma coisa que eu queria também comentar com vocês, que além de chanceler do Suriname, amigo do Brasil, ex-aluno do Instituto Rio Branco, o ministro Mitsumaki é um grande músico, amigo do nosso ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, que estará organizando um grande festival cultural no Suriname o ano que vem, no qual nós queremos participar, porque o Suriname é também uma espécie de confluência de diferentes influências indonésia, africana, holandesa, é um microcópio muito interessante e que merece ser descoberto aqui pelo público brasileiro. Obrigada.